Sejam bem-vindos aqui ao Abrigo 76, eu sou o Daniel Portela e nesse vídeo aqui você vai aprender a fazer essa thumbnail 3D Ela é bem simples de fazer, nós vamos utilizar o Canva para fazer e como vocês já podem ter observado, o Canva não tem efeito 3D nativo Mas nós vamos adicionar nele, então se você quiser aprender como fazer designs com o Canva, já se inscreva aqui no canal Esse é nosso terceiro vídeo dessa série do Canva, se inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos Se você curtir, dê um like no vídeo e eu gostaria também que vocês conhecessem a Nexus Clips, que é um sistema de criação de clipes através de inteligência artificial O Nexus Clips é um sistema que identifica clipes dos seus vídeos longos através de inteligência artificial E se eu clicar em cima deles, ele já me leva para o ponto certo onde eu posso fazer o meu clipe Observe que eu tenho uma seleção para a minha câmera, tenho uma seleção para o jogo Ou no caso, se você estiver fazendo um podcast, você pode dividir câmera com câmera Aqui nós temos várias e vários modelos que você pode utilizar Temos identificação de subtítulos, ou seja, de legendas Além disso, temos a opção de gancho, que seria como se fosse um título E temos stickers para poder colocar nossas redes sociais E o vídeo está pronto Depois é só você clicar aqui em compartilhar Você pode escolher a opção de TikTok Pode compartilhar diretamente para o YouTube Shorts E o mais interessante, ele já coloca título e descrição Programou ou publicou, ele já vai para a sua conta do YouTube E já vai ser postado lá no TikTok a mesma coisa O canal Abriq76 tem um desconto para você aqui na descrição São 10% de desconto na assinatura do Nexus Clips Assina lá e multiplique o seu conteúdo, suas visualizações e seus inscritos Fazendo vídeos curtos com inteligência artificial Para começar esse projeto, eu vou vir aqui na parte principal do Canva Eu vou utilizar esse projeto aqui como base Vou fazer uma duplicata dele Para fazer uma duplicata, você vai clicar aqui nos três pontinhos E vai fazer uma cópia Vamos entrar nele E observe que aqui eu não tenho nada 3D Eu vou utilizar esse último aqui como base Vou excluir os outros Vamos tirar aqui o texto Essa borda E deixar somente o fundo e a foto A foto você vai trabalhar com ela sem efeitos Então vamos vir aqui na sombra e tirar o efeito Eu vou inverter ela, porque eu quero ela desse lado de cá Primeira parte Ok, simples e rápida Agora a segunda parte seria adicionar a imagem que você quer em 3D Vamos vir aqui em Uploads Observem que eu já tenho algumas coisas aqui que eu fiz Mas vamos utilizar arquivos novos E depois que eu fizer essa primeira parte aqui Você já vai saber como é que faz Porém tem alguns detalhes Que é bom que você assiste o vídeo até o final Porque tem um texto em 3D E tem essa imagem com fundo transparente em 3D Que muda a forma de fazer Então vamos lá Primeiro eu tenho a minha imagem Uma tela do Windows Aqui não tem controle de 3D nenhum Para você utilizar um controle de 3D Você vai ter que vir aqui em Apps E buscar um aplicativo chamado Reshape R-E-S-H-A-P-E Reshape Esse aplicativo você vai utilizar nesse projeto Você vai clicar nele E ele já vai abrir Ou vai pedir para adicionar ao projeto Como eu estou mostrando aí na tela de vocês Você vai adicionar nesse projeto E futuramente ele vai ficar disponível para todos os projetos Bom Agora a gente quer fazer uma distorção Existem vários tipos de distorção Vamos começar pela Warp Quando você clicar em Warp Você vai ver que ele faz uma distorção Mas observe que o canto de cá está distorcendo Mas o canto de cá não distorce Então você pode fazer com esse? Pode Você já consegue um efeito 3D Só que sem a distorção aqui Fica esquisito Então vamos lá Não vamos utilizar o Warp O Perspectiva para mim é o mais difícil de utilizar Porque ele só deixa você fazer a perspectiva reta aqui Então você clicou aqui Você vê como ele é ruim para fazer Está vendo? Clicou aqui Fez a perspectiva errada Ele corta Você clica de novo E aí você vai tentando fazer Sinceramente eu não gostei dessa parte Que faz desse jeito aqui É bem difícil de você mover Apesar de você conseguir alguns efeitos interessantes Vamos cancelar aqui E escolher esse Screen O Screen O Screen é quase a mesma coisa do outro Só que você vai andar por aqui Pela borda E você não pode combinar nenhum dos dois O que nós vamos utilizar de verdade É esse aqui Distorce Observe que ao distorcer o lado direito O lado esquerdo lá está sofrendo distorção Então você tem realmente um efeito de distorção Que vai se assemelhar muito a um 3D de verdade Então com isso aqui você faz essa distorção Eu vou correr para cá Agora aqui Só que observe que eu não consigo fazer algo reto perfeito Porque eu não tenho um guia Então antes de fazer isso aqui eu vou criar um guia Bom, se você chegou até esse ponto do vídeo Então eu creio que você gosta desse tipo de conteúdo E está começando ou já está aprendendo A gravar e editar vídeos Então se inscreva aqui no canal Para receber mais conteúdos como esse E saiba que eu presto consultoria particular Onde eu acesso remoto do seu computador Te ensino a utilizar o Canva ou o OBS Studio Configuro para você Meus contatos estão aqui na descrição E vamos continuar o vídeo Esse guia aqui vai ser um elemento quadrado A cor do elemento não faz diferença Eu quero que o meu elemento 3D fique aqui Vou colocar esse aqui em vermelho Perfeito Vou colocar para trás E nesse daqui eu vou aplicar o efeito do reshape Distorção E agora sim, ó Eu tenho uma guia para poder me basear Assim vai ficar retinho Pronto Esse lado de cá eu não quero tão grande assim Então eu vou diminuir Só que se eu diminuir até o quadrado Ele vai ficar quadrado de novo Eu quero dessa forma aqui Assim Diminuir um pouco mais Ok Já temos uma perspectiva interessante Vamos clicar em salvar Quando você faz isso Ele vai criar uma nova imagem Com essa perspectiva Você não está mexendo mais naquela imagem antiga Tanto que se você vir aqui Em Uploads Você vai ver que você tem uma nova imagem Para trabalhar Vamos tirar essa guia aqui E já temos a imagem em 3D Se por um acaso você quiser Trabalhar com a imagem transparente Que nós já ensinamos como é que faz a imagem transparente No vídeo passado Mas ela em 3D Observe o que vai acontecer Vamos clicar aqui em Reshape Distorce E ele não me deu todos os controles Simplesmente Ele meio que me deu controles Mas eles estão aqui dentro É como se a imagem Ela estivesse dentro de um quadrado Então fica mais difícil Você mexer assim Você vai pegar Vai mover para cá E aí sim Aparece as distorções Que você pode fazer Pronto Fez a distorção aqui Vai fazendo a distorção Do jeito que você quer Eu particularmente Não usaria Uma imagem transparente Em 3D Mas Cada caso é um caso E aí você vai escolher Como é que você vai fazer Aqui do outro lado também Você pode distorcer Aí ficou um pouquinho Inclinado Mas como eu disse Eu não utilizaria Eu vou cancelar isso aqui Vou utilizar minha imagem Realmente Em 2D Para misturar com o 3D Posso colocar meu efeito De volta agora Pronto Agora vem uma parte Que é um pouco de Gambiarra Por que gambiarra? Porque por mais que você queira Não vai conseguir fazer textos Em 3D Dentro do Canva Você poderia Exportar o texto Como imagem E depois Remover o fundo Só que isso também Não dá muito certo Então o que é que eu vou Aconselhar vocês a fazer O que você vai usar Para fazer o texto Em 3D Vai ser o Fotopia Por que não fazer tudo No Fotopia? Porque o Fotopia Além de ser um pouco Mais complicado Ele também não guarda Seus projetos Você pode guardar o arquivo Mas ele não faz A organização dos seus projetos Para você usar mais fácil Então somente o texto Você vai usar aqui No Fotopia Vamos criar um novo projeto Vamos utilizar 1920x1080 Criar Para facilitar a sua vida Exporte essa imagem aqui Lógico Antes de exportar Faça todas as edições Que você precisa Por exemplo Eu não quero Essa imagem tão grande Então eu vou diminuir Logo ela Antes de exportar Eu queria ela um pouco menor E agora sim Eu vou compartilhar Isso aqui Baixar Vou baixar o PNG Pode ser qualquer tamanho É só realmente Para ter um guia Aqui no Fotopia Você vai abrir Esse arquivo E aí você vai fazer seu texto Para fazer o texto Você vai usar a ferramenta T E vai clicar em cima aqui E vai escrever o que você quer Com exceção dos efeitos Esse texto já deve ter O tamanho que você precisa Uma dica importante Para vocês aqui Quando vocês clicarem Em TubeNail 3D Você pode ter dificuldade De selecionar Mas ativem essa opção aqui Controle de transformação E aí você consegue aumentar O tamanho que eu quero Dessa imagem aqui No caso o texto É o tamanho da tela Quase toda aqui A fonte Você vai escolher aqui Vai escolher a fonte Você vai vir aqui em T Vai selecionar o texto E vai escolher a fonte A fonte que nós estávamos Utilizando Era a Anton Então eu vou manter a Anton Aqui também tem Se não tiver Você usa uma fonte parecida E a cor dela Você vai alterar Aqui do lado Você vai clicar nela Vai vir aqui em T E vai escolher a cor Eu vou escolher branco Já vou duplicar essa camada Para fazer outro texto Para duplicar Você vai clicar com o botão direito Em cima E duplicar a camada Temos dois textos Ótimo Subnei o 3D Dois cliques E altera aqui Perfeito Tem o meu texto Mas ele não está em 3D E o texto Você também não consegue Manipular ele em 3D Enquanto ele for texto O que você vai fazer Vai clicar com o botão direito E clicar em rasterizar Isso nos dois textos Agora Segurando o CTRL Você consegue fazer A perspectiva Só segurar o CTRL Essa perspectiva aqui Você pode tanto seguir A perspectiva da imagem Quanto criar Uma nova perspectiva Aqui eu vou criar Uma nova perspectiva Até diferente Da que eu fiz Na nossa capa Só para realmente Ficar diferente Agora vamos fazer Na outra Esse daqui Eu vou fazer parecido Vou colocar aqui Para baixo Ele parece Que está deitando A imagem No meio aqui Você consegue mover Você consegue girar Também para poder fazer Pequenos ajustes Você vai excluir O background Vai deixar somente Os textos Vai clicar em arquivo Exportar como PNG Estou salvando Como PNG Porque PNG Tem fundo transparente Voltamos para dentro Do Canva E agora vamos fazer O upload Dessa fonte Na verdade É uma imagem Agora Duplica Ela Separa As duas Caso Você vai fazer Efeitos diferentes E agora Eu tenho Essa fonte Aqui Separada O efeito Você vai clicar Aqui em editar Sombras Sombra projetada E a sombra projetada Vai dar um efeito Que vai parecer Que é mais 3D ainda Vamos tirar O desfoque Ver o ângulo Aqui que eu quero Que ele corra A distância A intensidade E agora Eu boto o desfoque De volta Pronto Eu quero que a de baixo Fique igual Vou clicar aqui No copiar Formatação Colar Formatação Ainda tem alguns truques? Tem Tem truque ainda Calma Agora Toques finais Elementos Quadrado Lembra que eu faço Lembra que eu faço Eu faço uma borda Das minhas Tombnails Então essa borda Vai ajudar O efeito 3D A acontecer também Como? Simples Vou tirar o fundo Vou adicionar a borda Essa borda Eu vou colocar Na cor do canal A minha imagem Ela vai vir Para a frente Da borda Os textos também E também O efeito 3D Vai ficar na frente Da borda Assim parece que ele está saindo Passando pela borda E passando por cima Isso vai ajudar O efeito 3D A ficar mais Crível Mais interessante O fundo Logicamente Você vai fazer do jeito Que você preferir Eu gosto de trabalhar Com um fundo Em degradê Ou um fundo Em cor fixa Vamos clicar aqui Em qualquer imagem Posição Clica no fundo Clica na imagem Depois escolhe Cá embaixo Um degradê E altera a cor Desse degradê Aqui no sinal de mais Eu vou colocar Esse estilo aqui E aí eu troco as cores Desse lado aqui Uma cor mais clara Do outro lado Uma cor mais escura E está pronta A nossa capa E aí Gostou do vídeo? Se você gostou Apoie Deixe um like no vídeo Comente Compartilhe Lembre que eu presto Consultoria particular E nessa consultoria Você pode aprender A usar o Canva Pode configurar Seu OBS Studio Ou seja O que você precisar Entre em contato comigo Contato sai na descrição E na tela E até a próxima